9 Recursos Inacreditáveis de Mídia Social que você verá antes de 2025 Nas últimas duas décadas, a mídia social passou de 0 a 100 em tempo recorde, estilo Lamborghini. Antes de expormos nossas ideias, clique no botão vermelho para se inscrever em nosso canal e ficar conosco no Lado Incrível da Vida. E já que você está por aqui, toque no pequeno sino de notificações para ser sempre o primeiro a ver todas as nossas atualizações divertidas e interessantes. Wearables Primeiro no Converse estão os wearables ou tecnologias vestíveis, que são dispositivos tecnológicos que podem ser utilizados pelos usuários como peças do vestuário e que podem ser usados para melhorar a nossa experiência de mídia social. Vamos falar sobre os wearables de que você provavelmente já ouviu falar. 1. Óculos de Realidade Virtual Estes estão apenas agora se tornando confortáveis e populares o suficiente para entrar no mainstream. Eles podem ser usados em um avião, no consultório do dentista ou em casa e podem transportá-lo para outro mundo. Eles podem ser uma grande distração, enquanto o dentista usa uma broca irritante para restaurar um dente. Esses óculos foram projetados para atingir as mídias sociais no âmbito de experiências mais profundas e mais estimulantes. O movimento nessa direção ainda é considerado em estágio inicial. 2. Lentes de Contato Inteligentes Estamos falando sobre uma visão do futuro. A Computer World chamou isso de o último wearable. E, assim como os óculos de realidade virtual, elas vão mudar a maneira como interagimos com as mídias sociais. A tecnologia, que inclui a capacidade de ver conteúdo de realidade aumentada e mista, está sendo desenvolvida por algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, como Google, Sony e Samsung. Nós poderíamos gravar nosso conteúdo do InstaStory apenas piscando os olhos com a ajuda dessa nova tecnologia. 3. E Têxteis Um grupo de estudantes do MIT criou um projeto denominado Social Textiles, chamando-o de rede social que você pode vestir. A roupa seria capaz de alertar quando um amigo está por perto, e até mesmo se iluminar quando você estiver próximo ao seu grupo de amigos. Até parece que o Facebook se juntou ao Tinder e a alguma marca de roupas. No momento, é apenas uma camiseta, e funciona assim. Quando você e alguém com quem você compartilha coisas comuns estão na mesma sala, o decote vibra. E mais, se você apertasse a mão ou tocasse o ombro do seu amigo de interesses comuns, sua camisa poderia sentir isso. E um símbolo se iluminaria mostrando que vocês dois têm algo em comum. 4. Relógios Inteligentes Os relógios da Apple e outras versões de relógios inteligentes já se tornaram mais acessíveis e respondem de maneira mais fácil e rápida. No futuro, conforme a tecnologia desses dispositivos evoluir, poderemos projetar displays holográficos, possivelmente tornando o smartphone obsoleto. À medida que nos tornarmos um pouco mais evoluídos e confortáveis com a tecnologia wearable, poderemos até ver wearables mais extremos e invasivos, como implantes de microchips. Sim, como fazemos com nossos animais de estimação, só que pra nós. Uma empresa sueca já iniciou a usar microchips em seus funcionários. Esses microchips permitem que eles se identifiquem em edifícios, participem de shows e até mesmo compartilhem coisas por meio das mídias sociais. Como você se sentiria em relação a ser microchipado? 5. Tatuagens Inteligentes Um grupo de estudantes de doutorado do MIT e da Microsoft Research já criou uma tatuagem temporária inteligente, que você pode usar para controlar seu celular. Esses wearables literalmente e figurativamente se tornam tecidos no tecido de nossas vidas, rastreando tudo. Nossos movimentos, preferências, hábitos, saúde e muito mais. Nossas mídias sociais e conteúdo de marketing podem ser facilmente adaptados à nossa persona. Mas você não precisa acreditar apenas em nós. Vamos consultar os especialistas. Sarah Green Carmichael, editora executiva da Harvard Business Review e apresentadora do podcast IdeaCast da HBR, diz Minha aposta é que a mídia social será menos sobre aplicativos e sites autônomos e mais sobre o piping, tubulação da internet. No futuro, a internet funcionará mais como a eletricidade hoje, como uma parte invisível da infraestrutura à nossa volta, que só percebemos quando não está presente. Sarah pensa que a internet será uma presença onipotente para nós, que talvez falemos a existência sempre que quisermos saber algo, postar algo ou se envolver com alguém. Como nos filmes futuristas, quando alguém transfere informações para o cérebro ou viaja para ver um amigo do outro lado do mundo num piscar de olhos. Soa meio Matrix, não é? Melody Kramer, estrategista digital da NPR, diz como ela vê o futuro das mídias sociais. Das roupas aos óculos e sapatos que usamos diariamente, todos esses aparelhos serão integrados a ponto de não mais os vermos como aparelhos, mas como parte de nós mesmos e de nossas vidas. As duas novas realidades, virtual e aumentada. Agora vamos falar de realidade, como na realidade virtual ou VR. VR é uma simulação artificial gerada por computador de um ambiente real. Ela engaja o usuário principalmente estimulando a visão e a audição. É como se você pudesse percorrer pessoalmente seu jogo de videogame favorito. De acordo com Jason Stein, CEO da agência de publicidade Laundry Service, a realidade virtual transformará todos os setores. Vamos vivê-la em espaços como shows, eventos esportivos, educação, viagens e até mesmo consultas médicas. Ele usa o exemplo de que, na impossibilidade de viajar com seus amigos, a realidade virtual será capaz de transmitir um efeito emocional muito semelhante ao de estar lá, através do uso de óculos de realidade virtual. Imagine poder fazer cursos universitários, assistir a um concerto ou visitar o consultório do seu médico, tudo do conforto da sua casa. E há outro tipo de realidade que apenas começamos a ver à medida que evolui a mídia social. Realidade aumentada. A realidade aumentada é definida como uma tecnologia que inclui melhorias geradas por um computador sobre a realidade existente. Mas o que isso significa? Deixe-me colocar isso em termos modernos pra você. Snapchat ou filtros de rosto do Instagram. Um filtro é aplicado sobre o seu rosto para transformá-lo em um gato ou coelhinho, mudar seus óculos ou transformá-lo em um personagem do último grande filme de ação. Animoji. Essa funcionalidade dos iPhones mais recentes permite que você fale como seu emoticon favorito. Você pode escolher o emoji da raposa. Gravar a si mesmo falando em um vídeo ou ligar do FaceTime como a raposa, a cabeça dela com a sua voz e maneirismos. De acordo com um artigo no mentionlitics.com, sobre como a realidade aumentada influenciará o futuro das mídias sociais, estamos nos movendo para uma era em que veremos a entrega do conteúdo mudar completamente de 2D para 3D, via AR. Então, em vez de segurar o telefone e navegar no Instagram, poderíamos navegar por hologramas translúcidos, das contas de cada um nas mídias sociais. No futuro, isso pode levar a um nível totalmente novo, a maneira como nos conectamos, a experiência que temos quando interagimos e os ambientes em que fazemos tudo isso. Isso também pode fazer com que se fantasiar para o Halloween seja realmente incrível. Talvez tenhamos salas inteiras em nossas casas dedicadas às realidades aumentada e virtual. Você poderia assistir a um show depois de colocar seu filho para dormir, mas não no mesmo cômodo, é claro. Transparência social Ser capaz de ver através das pessoas, e não estamos falando de hologramas. Judith Donat, do Centro Berkman para a Internet e Sociedade da Universidade de Harvard, afirma que no futuro as mídias sociais basicamente nos obrigarão a ser muito transparentes. Elas fornecerão uma imagem mais exata de como gastamos nosso tempo em um nível granular. Por exemplo, permitirão uma visão mais profunda de nossas vidas, e descascarão as camadas proverbiais da cebola, tornando-nos pessoas mais públicas. O que isso significa? As pessoas poderão ver como estamos comprometidos com as coisas em nossa vida, com nossos hobbies, as causas pelas quais somos apaixonados, e até mesmo nossos amigos e familiares. A forma como nos conectamos será tão transparente quanto a camiseta social e têxtil que falamos antes. O que você acha mais interessante sobre o futuro das mídias sociais? Diga-nos nos comentários. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, especialmente aqueles que estão sempre à frente de todas as tecnologias. Curta o vídeo e clique em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares.